Não acharam a salsicha? Olha a salsicha ali ó, ali ó, aqui a salsicha Olha a salsicha, quem vai pegar a salsicha? Achou a salsicha? Tem mais uma lá, ó, aqui ó, aqui a salsicha, aqui tá a salsicha, ali ó, ai 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 meu salsicha, vaga, vaga, achou a salsicha, vaga, vaga Ai, 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 vaga, vaga, vocês não gostam do Inter? Ai, 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 meu garrão, ai, meu garrão Para, solta Morde forte Para Eu gosto de morder Para, 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 para E, uu, uu, nada Cala a boca